Você ainda não está pronto para as festas juninas? Não? Então confira as ofertas de tecidos do Amazém Paraíba! Só no Amazém Paraíba você encontra uma variedade de tecidos para caprichar nos trajes e fazer bonito nas festas juninas! Venha conferir, tem tricoline, xadrez, cetim, chitão e muito mais! E o melhor, preços imperdíveis! Tudo isso e muito mais em tecidos no Arraial Paraíba! Tchau!